Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. O vídeo de hoje é de comprinhas da Avon. Chegou o meu pedido da campanha 14. Quero mostrar pra vocês os perfumes que eu comprei, que estão sendo descontinuados pela Avon, que vieram pela última vez na revista. São seis fragrâncias que eu comprei, né, que eu vou guardar como backup. E comprei também outras coisinhas que eu estava precisando. São produtos que eu uso, produtos de uso diário, tá? Espero que vocês gostem. Eu sempre deixo aqui no box de informação o link da minha lojinha digital da Avon. Se alguém tiver interesse, né, de fazer alguma comprinha, tá? Eu deixo também um desconto pra vocês. Gente, vou começar mostrando, né, esses dois perfumes aqui da coleção Mulher e Poesia. Olha, esse aqui é o Morena Flor. É um frasco de 50ml. Achei linda, né, essa caixa. Eu não vou abrir, ó, tá no papel celofane. Eu não vou abrir porque esse aqui é meu backup, né, eu já tenho esse perfume na coleção. Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando a minha coleção de perfumes da Avon. Eu postei ontem esse vídeo. Esse aqui é o Luz dos Olhos Teus. Também não vou abrir, vou deixar no papel celofane, tá? Vou deixar guardado, né, porque eu já tenho esse perfume também. Por que que eu comprei? Porque eu faço coleção de perfumes da Avon, de repente amanhã eu quero dar de presente pra alguém, ou pra eu ter, né, como backup. Talvez eu resolvo vender também, né, não sei. Então, como essa linha vai ser descontinuada, eu comprei, tá? Aproveitei aí e comprei, tá? Então, gente, vou mostrar também agora mais três, quatro, aliás, quatro perfumes. Esse aqui, ó, esse aqui é o Luisa Brunet, esse aqui é o tradicional, tá? Eu não vou falar os valores que eu paguei porque... Eu paguei com preço de consultora, tem um desconto, né? Então, mas o valor que está na revista dessa linha aqui, ó, o valor cheio é R$79,90, tá? E só que na campanha atual, porque veio a revista aqui da campanha 16, e eles estão em oferta por R$66,90. E aqui tá dizendo que vai ser a última vez, ó. Morena Flor e Luz dos Olhos... Luz dos Olhos... Nossa Senhora! Luz dos Olhos... Luz dos Olhos Teus, né, estão aqui pela última vez, ó. Por R$66,90. Então, agora veio mais barato, né, quem... Ah, não, acho que é só... Acho que é só Luz dos Olhos Teus que tá mais barato, ó, tá? O Morena Flor tá R$79,90. Então, essa aqui é a revista nova da campanha 16, ó. Então, agora na campanha 16, eles vão vir pela última vez, tá? Gente, é... Comprei também, né, esse aqui é o tradicional. Eu já tenho o backup do Luisa Brunet Intensa, do Poderosa, do... Do By Luisa também, né. O Radiance não estava disponível, ele já tinha sido esgotado no site, então eu não consegui comprar o Luisa Brunet Radiance. Então, eu só comprei esse aqui, o tradicional. Eu gosto desse perfume, já usei bastante ele, sabe? É um perfume, assim, bem agradável. É, tem resenha dessa linha aqui, tá? Tem resenha falando dessa linha Luisa Brunet, se vocês quiserem, né, procura aí. Ah, deixa eu já mostrar meu esmalte antes que eu esqueça, né? Hoje eu fiz a minha unha, hoje é domingo, né, tô gravando... Estou gravando esse vídeo no domingo. Gente, passei esse esmalte aqui, ó. Esse aqui é o Ludurana, cremoso. É, aqui tá escrito pureza. É, se eu não me engano, é 32 a cor, tá? Eu achei linda essa cor, eu amo essa cor. Olha, uma cor bem bonita, né? Então, tá aí meu esmalte da semana, tá? Porque às vezes alguém pergunta, né? Então, já vou mostrar agora. Olha, comprei da linha Faroay, eu comprei esse aqui, o Faroay Gold. Esse aqui eu não sei ainda se eu vou dar pra minha mãe ou se eu vou guardar. Esse aqui também é um backup, né? Eu já tenho o Faroay Gold, inclusive eu tenho... Eu tenho dois frascos, né? Um de 50 e um de 25. Então, esse aqui provavelmente eu vou dar de presente pra minha mãe, porque ela gosta desse perfume. É... Comprei também esse aqui, ó, o Imari Fantasy, né? Porque ele também tá sendo descontinuado. Eu já tenho um backup, então esse aqui é meu segundo backup. Eu gosto bastante desse perfume, tenho um carinho enorme por ele. É... Já usei bastante também, tá? Um perfume maravilhoso. Que eu gosto de usar em casa, eu gosto de sentir o cheiro dele. Nem é pra sair, pra... Não, eu gosto de usar pra dormir, eu gosto de usar aqui em casa, né? Então, esse aqui é meu segundo backup, tá? E comprei esse aqui também, o Petit Happy Bug. É... Esse aqui também eu já... Eu acho que eu tenho um backup guardado desse aqui. Eu comprei esse aqui pra... Ou pra dar de presente, ou às vezes pra vender também, né? Não sei. Então, eu comprei esse aqui. É... Também vai ficar guardado. Eu não vou abrir agora, tá? Vou deixar no papel celofane. Esses perfumes. Gente, então tá aí, né? Uma pena que os perfumes estão... Ai, socorro. Só falta cair no chão. Só falta cair no chão. Deixa quieto esse estranho aqui. Gente, então tá aí, né? Os perfumes. Mas, infelizmente, tem que sair pra aparecer outros, né? Pra surgir novos cheios, né? Quem sabe aí não vem fragrâncias novas, né? Pra gente poder... É... Poder comprar também, né? Infelizmente, é assim. Bom, vamos continuar aqui, ó. Agora, eu vou mostrar... Ah, eu comprei... Vieram duas amostras. Deixa eu mostrar aqui, ó. Veio essa amostrinha aqui do Love You Date Night, né? Agora, eles estão mandando a amostra. Veio essa aqui também do Love You Atout, tá? Então, vieram essas duas amostrinhas aqui. É... Comprei esse aromatizador de ambiente. Esse aqui é de laranja, capim-limão, verbena e melão. Tá? Esse aqui eu comprei pra deixar no meu banheiro. Eu quero abrir aqui junto com vocês. Ainda não senti o cheiro dele. Ele vem nessa caixinha, né? Deixa eu abrir aqui. É... Eu já tenho um lá que eu uso. Eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Gente, eu acho lindo esse frasco. Olha que coisa mais linda. É de vidro. Olha essa cor. É... Ele tem borrifador, olha. Nossa, eu acho lindo esse frasco. É... Então, esse aqui eu comprei pra deixar no meu banheiro, tá? Eu ainda não senti a fragrância dele, né? Não sei ainda. E eu trouxe esse aqui pra mostrar pra vocês que é o que eu tô usando, né? Que tá lá no banheiro. Esse aqui é o de maçã, rosa e baunilha. Uma delícia. Já tá quase acabando, ó. Às vezes eu borrifo no quarto também, na roupa de cama. É na cortina, né? Quando eu lavo as cortinas. Eu gosto de borrifar nas cortinas, gente. Fica um cheirinho tão gostoso na casa. Delicioso. Mas não é muito barato não, tá? Isso aqui não... É... Um precinho, assim, bem salgado. Acho que na faixa de 34 reais, se eu não me engano. Porque ele custa, tá? Então, isso aqui eu comprei pra mim. É... Comprei dois sabonetes... Sabonete líquido íntimo. Eu comprei esse aqui, ó. Porque o meu já tá acabando. Esse aqui é com ácido lático, tá? Eu gosto desse sabonete. Tava em oferta lá na revista, né? Tava super barato. E comprei esse aqui, ó. Com vitamina E. Esse é o Fresh. Eu gosto dessa fragrância, tá? Então, eu comprei esses dois aqui pra mim também. É... Comprando dois, saía mais barato. Gente, comprei esse sabonete cremoso facial da Renew Sensitive. É... Eu uso também, né? Eu sempre uso. Deixo lá no banheiro também. Sempre que eu vou tomar banho, eu gosto de lavar meu rosto com esse sabonete aqui, tá? Da Renew. Ou então, aqueles outros lá que eu tenho da linha Care. Comprei ele dois... Ah, eu comprei essa duplinha aqui, ó. É... Esse aqui também eu gosto, tá? Esse aqui é o facial esfoliante pra controle de brilho. Esse aqui eu uso uma vez por semana, né? Pra esfoliar o rosto. O meu rosto. E esse aqui é um gel de limpeza facial de uso diário. Então, esse aqui também fica lá na minha pia do banheiro. Eu uso todos os dias de manhã. E à noite, às vezes, eu uso esse aqui, ó. Então, eu troco, tá? Eu alterno, né? Um dia eu uso esse aqui, outro dia eu uso esse aqui. Tá? Então, fica aí. É... Aproveitei também que tava em promoção esses dois produtos aqui, ó. Aliás, os três, né? Gente, comprei isso aqui pro meu cabelo, ó. É... Já falei pra vocês, né? Eu gostei desse produto. É... Esse aqui é Ultra Liso Tratamento Living. Eu acho que eu vou levar na viagem de férias, tá? Porque é uma embalagem pequena, ó, de 50ml, né? Então, não pesa. Eu gosto de usar esses produtos no meu cabelo, sabe? Meu cabelo tem mechas. Então, quando eu uso esses produtos assim, né? É... Depois que eu lavo o cabelo, eu gosto de passar esses living, ou então um creme, né? Pós de pentear. Então, eu acho que meu cabelo fica liso, sedoso. Então, eu gostei desse produto. Eu comprei de novo, né? Já é a segunda vez que eu uso esse produto, tá? Comprei esse aqui também, gente. Eu não fico sem, já falei pra vocês. Custa baratinho isso aqui, ó. Acho que ele tava em oferta lá. Não sei se é por 10 reais. Ele é pra remover a maquiagem dos olhos, né? Porque eu gosto de passar lápis preto nos olhos. Então, sempre que eu vou lavar meu rosto, né? Meus olhos ficam... Fica borrado, né? Fica... Por causa do lápis preto, fica... Fica manchado. Então, eu passo esse aqui todo dia pra dormir, ó. E tiro o lápis do olho, tá? Esse aqui é ótimo. Aí dura muito isso aqui, ó. Dura muito. Dura dois, três meses. Porque basta uma gotinha, sabe? Você põe uma gotinha assim no algodão e já é o suficiente, tá? Isso aqui também eu comprei, ó. Isso aqui também é meu backup. Eu não fico sem. É um redutor de cutícula da Colortrend, né? Isso aqui é complexo redutor de cutícula. Eu tava em promoção por R$9,99 na revista. Você passa assim na cutícula, assim, ó. É uma dica que eu dou pra vocês, tá? Gente, ele... Ele retrai a cutícula, sabe? E fica bem hidratada, né? Fica bem... Sabe aquele dia que você quer sair, né? Que só a unha... Você não teve tempo de fazer a unha? Você passa isso aqui. Dá um aspecto, assim. Nossa, fica muito bom, sabe? Fica muito bom. Então, eu não fico sem esse produto aqui, ó. E por fim, eu comprei um esmalte. Eu comprei esse esmalte aqui, ó. Ele vem... Deixa eu mostrar pra vocês. É... Cristal Sparkling. É... Esse aqui é o rose fino, tá? A cor. Ó, rose fino. Deixa eu tirar aqui. Pra mostrar pra vocês. Ó. Nossa, eu fiquei bem curiosa. Achei lindo. Eu acho que eu vi... Lá no canal da Bruna. Lá do canal Bruma Perfumada. Eu vi ela com esse esmalte. Eu achei lindo, sabe? Aí eu comprei pra eu passar, né? Pra eu usar. Não conheço ainda. Tá rose fino. Parece que ele tem glitter, né? Deixa eu ver aqui como é que ele é, ó. É... É... Eu não sei se passa por cima de outro. Eu acho que passa por cima de outro esmalte, sabe? Eu acho que ele é tipo um glitter, né? Depois eu vou usar, gente. Eu acho que dá até pra eu passar por cima desse, né? Eu acho que combina, ó. Eu não sei se passa por cima de outro ou se usa só ele, tá? Depois eu vou usar. E aí eu falo pra vocês o que eu achei dele, tá? Esse esmalte aqui, ó. Gente, é... Esse... Foram só esses produtos que eu comprei. Deixa eu mostrar aqui. Tô com a revista nova, né? A revista da campanha... É... Da campanha 16. A revista nova que chegou, tá? Deixa eu só fazer um comentário aqui, né? Ó. Essa aqui é a revista nova da campanha 16. Aqui na minha região a gente ainda tá na... Nós ainda estamos na campanha 15. Tá? Essa campanha 16 aqui, ela só vai funcionar... É... No mês de julho, eu acho. É... No mês de julho. Essa campanha aqui, tá? Eu observei, né? Que a Avon... Tá, assim... Destacando bastante essa linha Care. Eles tão investindo muito nessa linha. Né? Então, aqui tem lançamento, tá? Só vou comentar algumas coisas aqui. Achei que diminuiu bastante a quantidade de perfumes, né? Então, aqui, ó... Eu vou só mostrar a parte dos perfumes. Aqui na parte dos perfumes, na parte da linha Petit, ó. Só tem esses quatro, então já não tem mais, né? O Petit Bee e nem o Petit Happy Bug. Então, só tem esses quatro aqui. Esse aqui é o... O Lavande, o Libélule. Aliás, esse aqui é o Lavande. É, esse aqui é o tradicional. E esse aqui é o Gal Power, tá? Na parte dos por blanca, ainda tem todos, tá? E os perfumes por blanca, eles estão... Preço cheio, R$58,90. E tem dois aqui em oferta, né? Por R$49,90, tá? O por blanca Charme e o Noite estão em oferta. Gente, eu tô achando, não sei. Tô, assim... Tô com medo deles descontinuarem a linha por blanca também, sabe? Se eles quiserem isso, não vai ser nem uma surpresa pra mim, né? Já tô até esperando. Aqui que eu quero mostrar pra vocês. Nessa parte aqui, ó... Da linha Mulher e Poesia, só tem esses dois agora, tá? Não tem mais o Alegria Brasileira e nem o Garota de Ipanema, né? Então, aqui, Luz dos Olhos Teus e Morena Flor. Pela última vez, ó... Aqui o preço, né? R$66,90. Luz dos Olhos Teus, R$79,90. É... Esse aqui, tá? A Morena Flor. E aqui eles estão fazendo uma despedida da marca, ó. Eu vou ler pra vocês. Última vez na revista. Da marca que é pura poesia. Eu vou ler pra vocês. E aqui no final... Eles estão incentivando as pessoas a conhecer a linha Love. Da página 46, ó. Então, eles estão dizendo assim... É... Da marca que é pura poesia. Verso, prosa e poesia em forma de perfumes. A marca mulher e poesia nasceu da beleza e da alegria que só a mulher brasileira tem. As qualidades dessas mulheres viraram poesia e depois inspiraram a criação de perfumes únicos. Esta é a última chance de sentir na pele as fragrâncias. Aproveite e se abra para novas possibilidades. Conheça e se apaixone pela marca Love. Então, eles estão, né? Incentivando as pessoas a conhecer a marca Love. Como se a marca Love, né? Fosse substituir a linha mulher e poesia, né? Então, agora aqui tem a marca... A nova linha, né? A Love. Com certeza deve vir outros flunkers aí, né? Então, acredito que eles devem lançar aí novos perfumes da linha Love, tá? É uma linha que veio, né? É... Pra ficar no lugar aí da linha mulher e poesia, tá? Só que eu tô achando bem caro, ó. O preço cheio da linha Love, ó. R$ 119,90, tá vendo? Então, foi a época, né? Que o perfume da Avon era barato. Aqui do lado de cá, a gente tem dois da linha Luisa Brunet. Ainda temos o Intensa e o Poderosa. Aqui não fala que é a última vez na revista, tá? Então, provavelmente eles vão vir aí, né? Eles vão continuar vindo esses dois. Então, os outros não tem mais, tá? E da linha Mari só tem três. Não tem mais o Fantasy nem o Elixir. É... Da linha Surreal, aqui, ó. Da linha Surreal. Não tem o Love Garden, né? Então, só tem esses aqui, ó. É... Que a gente já sabe, né? E aqui da linha Faroei, ó. Da linha Faroei também não tem mais o Faroei Gold nem o Infinity. Tá? Então, só tem esses aqui, ó. O Infinity, o Gold, o Royale, né? O Rebo, o Rebo e Diva não tem mais pra vender, ó. Então, diminuiu também a linha Faroei, né? Será que eles vão trazer um novo Faroei? Será que eles vão também acabar com essa linha? A gente não sabe. Gente, então, é só isso. Acabou. Né? Aqui, ó. A linha Atletico ainda tá pra vender. Tem um lançamento aqui do Cegno. O novo Cegno, um perfume masculino. Achei bem bonita essa cor. Mas eu não conheço os perfumes masculinos da Avon. Eu não tenho o hábito de vender, né? Não conheço. Tá? Gente, tá aí. Me conta aí, né? O que que vocês acharam do vídeo. Se vocês têm algum desses produtos, né? Me conta aí o que que vocês... Se você usa algum perfume da Avon, tá? Então, é isso. Esse era o vídeo que eu queria fazer. Espero que vocês tenham gostado, né? Se inscreva no canal. Deixa seu like, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Uma ótima semana. E até o próximo vídeo. Tchau!